A gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, vamos... Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Agora, temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial, a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcial sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Então, eu entendo que é por aí o nosso trabalho, por ocasião, do segundo turno. Presidente, eu peguei procurar o Rio e o Téberto. Presidente, ao vivo, para a Jovem Pan, sobre o resultado, o senhor confia no que foi divulgado hoje? Olha, não vou... vou aguardar o parecer aqui das Forças Armadas, que ficaram presentes hoje lá na Sala Cofre. E, repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Então, isso aí fica a cargo aí do Ministro da Defesa tratar desse assunto. Presidente, a gente está mal vivo também aqui na Rede Record. Qual que vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais do que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu no dever de se vacinar. Então, nós só temos dados positivos que, acredito, como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, quatro semanas e não três, como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu. Não houve fraude, presidente? Não houve fraude? O senhor recebeu já alguma ligação de algum outro candidato que possa declarar a resposta? Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema. No Rio de Janeiro é um do nosso partido, já ligou também, fizemos alguns contatos. Eu não vi o certo, parece que o PL fez uma bancada de cento e poucos deputados, 101 deputados. Nós fizemos também senadores, esse pessoal todo vai ser convidado a conversar conosco para se empenhar durante a campanha. Porque é natural os candidatos se preocuparem muito mais com a campanha dele do que com a presidencial. E agora a campanha é a nossa. Então eu entendo que isso vai ajudar a gente a conseguir os votos suficientes para a gente ganhar as eleições. Qual a avaliação do senhor com relação aos números, principalmente do PL, dos partidos ligados à base do senhor? Não deu ainda para eu ter tudo isso na cabeça. Está faltando a gente se interar demais em alguma coisa. Mas pelo que tudo indica, o nosso partido fez 101 deputados, um quinto, um quinto da Câmara, bastante. Um quinto não. 20% Isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. E esse atrativo fará com que se negocie isso a partir de agora, antes mesmo do segundo turno das eleições. Então temos isso a nosso favor. Então creio que... Eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. Eu não posso falar em MDB no momento, tá? A gente viu a chegada lá, presidente, de 10 ministros, acabaram sendo eleitos. Ministro Ricardo Salles, ministra dos Direitos Humanos. O senhor avalia isso como uma atuação do governo? E as pessoas reconheceram e acreditaram? Eu não sei o nome de todo mundo ainda, tá? O Salles foi eleito, sei disso. A Damares conseguiu o Senado aqui. O Marcos Pontes conseguiu em São Paulo. Rogério Marinho, Novo Rio Grande do Norte. O Mourão lá no Rio Grande do Sul. O Seif conseguiu o Senado, tá certo? Conseguiu o Senado lá em Santa Catarina. Então nós crescemos bastante. São pessoas extremamente alinhadas comigo. E vão se empenhar nesses dias que faltam aí, antes do segundo turno. Presidente, confiante em virar a diferença do primeiro? Não, confiança total. Confiança total. Até porque eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. O Datafone estava dando 51 a 30 e poucos. A diferença foi 4. Então isso tudo ajuda a levar voto para o outro lado. E isso vai deixar de existir. Até porque eu acho que não vão continuar fazendo a pesquisa, pessoal. Não é possível. Então tem tudo... Segundo a lei sobre as pesquisas, calma. Calma, rapaz. Você tá aí. Presidente, se o senhor não tiver 60% dos votos, eu teria fraude. Ou fraude? Deve ser o cara da Folha falando aí, né? Não, presidente. É só do Globo. Então tem de pior ainda. Pior ainda. Se o senhor não tiver 60% dos votos, eu teria fraude. Não grite, seja educado. Quem mudou o discurso faz o Globo. Quem mudou a Globo diz que o presidente... Qualquer partilha... O que não deu 60%? Vamos lá. Próximo, próximo. Vamos lá. Existe o sentimento, como diz o pai da população, que a vida dele não ficou igual ao que estava antes da pandemia. Ficou um pouquinho pior. E a tendência é buscar um responsável. E o responsável sempre é o chefe do executivo. Só que nesse segundo turno agora a gente vai mostrar pra eles que a mudança que porventura eles estão buscando, no bem entender, vai ser pra pior. Haja vista aí, Argentina, Colômbia, Venezuela. Presidente, então no entendimento do senhor, como o resultado foi esse mesmo da distância entre o senhor e o outro candidato, a mensagem com relação principalmente à economia é o que o senhor precisa passar a partir de agora. Olha, a economia, nós estamos no terceiro mês com deflação. A notícia nós temos que os produtos dessa base que abaixaram de preço, mas não estão no nível ainda de pré-pandemia. É mostrar pra eles isso que está acontecendo. O preço dos combustíveis, gasolina, etanol, lá embaixo. Chegou o primeiro navio de óleo diesel da Rússia. Então nós estamos mostrando o que está acontecendo. Energia elétrica abaixou de preço também, além do que nós fizemos ao longo de três anos, de oito meses, com a pandemia no meio. São coisas importantíssimas. Água pro Nordeste, o Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais, o PIX também, que é uma revolução, a queda do número de moestros de violência, caiu a metade do número de roubos à agência de banco. Então tem muita coisa a apresentar melhor agora, com um tempo igual entre os concorrentes. E também, logicamente que deve ter debate, deve continuar sabatina, a gente vai continuar participando desses eventos, pra gente convencer as pessoas qual é o melhor lado pra eles. O senhor vai começar uma outra campanha, presidente. O senhor vai olhar os números nos estados? O senhor vai fazer a mesma rota? Ou tem um plano de fazer uma rota diferente? Não temos o plano que começou a ser traçado agora há pouco. Então eu não tenho detalhes ainda. Já marquei a primeira reunião em Belo Horizonte. Eu nem achei a namorada pra casar, a gente quer saber o nome da criança, né? Então a gente vai fazendo... Amanhã eu fico em Brasília, a partir de terça já existe a possibilidade de sair, existe a possibilidade de sair. Então a gente vai fazer um bom trabalho.